Olá galera, aquele salve para todos do inscrito e daqueles que não são inscritos ainda Olha, vamos se inscrever nesse canal, esse canal tem muita coisa boa para vocês Gente, além de se inscrever, deixe seu like, aperte no sininho para que o Youtube mande as notificações de novos vídeos que virão pela frente Gente, eu tenho uma novidade para vocês aqui, eu vou mostrar uma coisa aqui a vocês e quero que vocês prestem bem atenção Que é coisa rara de se ver, mas isso é aquele velho vacilo que a pessoa dá O que aconteceu? O dono desse carro, ele... a bateria riu Aí o que aconteceu? Ele deu uma chupeta com outra pessoa do carro, o carro pegou, aí ele foi andar Conforme ele foi andar, ele ia chegando em uma certa avenida, aí o carro apagou o fogo Conforme apagou o fogo, ele foi dar aquela velha queimada Na hora que ele foi queimar, ele queimou em uma marcha errada, aí o carro apareceu um problema Depois desse problema, aí o carro ficou nessa mesma situação E eu vou mostrar a vocês o que foi que aconteceu Para que vocês fiquem atentos a certos tipos de problemas Para vocês não cometer a mesma coisa que ele fez, entendeu? Então, vamos ver aqui o vídeo Eu vou ligar o carro em primeiro lugar para vocês prestarem bem atenção E vamos ver o que foi que aconteceu O carro já está funcionando Aí eu vou mostrar o problema mais ou menos do que foi que houve com o carro Para vocês ficarem mais cientes Vamos lá, galera Note, note que eu soltei esse cabo E vocês vão ver o que acontece quando eu colocar ele no lugar Primeiro eu vou acelerar ele assim Vejam bem, viu, galera A impressão é de que está só com o cilindro falhando Porque está com o cabo de vela solto Entendeu? Olha, gente Eu estou acelerando eu mesmo Eu venho com a mão aqui embaixo Aqui tem a borboleta do cabo do acelerador E aqui mesmo acelero Vejam, galera Aqui, olha Agora eu vou pôr o cabo no lugar Agora eu vou pôr o cabo no lugar, gente Quero que vocês prestem bem atenção no que vai acontecer com o barulho Continua mancando Porque tem coisa errada Agora, note depois do cabo no lugar o que foi que aconteceu Ouviu? Veja o que o barulho agora começou a aparecer Veja Olha Agora eu vou tirar o cabo O barulho sumiu Ficou só falhando Mas sumiu o barulho Olha Gente, o que aconteceu foi o seguinte Quando ele apagou o fogo desse carro Que ele chegou num certo local Que ele apagou o fogo Que ele foi tentar queimar em uma marcha muito reduzida O que aconteceu? O dente da correia pulou Pulou um ou dois dentes Ou pode ter até quebrado Sem que ele tenha percebido Aí o carro saiu de ponto Ele já esteve indo em outro local Em outra oficina E condenaram o motor Disseram que o motor bateu Disseram que ele estava batendo biela E na verdade Na verdade o que aconteceu foi isso O carro pulou um dente da correia O carro saiu de ponto E ele está batendo pino E esse pino que está batendo Isso já é da pré-ignição Quando a gente tira o cabo de vela Aí ele começa a bater esse pino Aí ele fica desse jeito Na hora que bota o cabo de vela E quando tira Que tira toda a compressão do motor Através da centelha Da parte de força de explosão Aí ele para Mas quando ele começa com a explosão Aí ele volta a bater os pinos de novo Aí o que acontece? Tem que se tirar a correia fora de novo Ver se quebrou alguma coisa Se não quebrou corrigir o que foi que aconteceu Mas já que vai tirar A gente vai aproveitar Vai botar uma correia nova Vai botar também um esticador novo E vamos corrigir esse problema do carro E vamos deixar ele aí Top mais uma vez Galera mais uma vez eu peço a vocês Já que eu fiz esse sinal Gente Não esqueça de deixar aquele like Não esqueça de se inscrever no canal E não esqueça de apertar no sininho Para que o Youtube continue mandando Mais notificações Para que vocês possam receber os nossos vídeos Eu sempre, sempre vou estar mandando novidade para vocês Por isso galera Me ajudem Me ajudem para que eu possa ajudar vocês Isso para vocês não custa nada Simplesmente dá um ok Não custa nada Mas para a gente que está aqui trabalhando Que está levando esses vídeos para vocês Isso é bom para a gente Isso é bom para a gente Nos fortalece Nos ajuda Nos dá aquele legal E o que o Youtube vem fazer por a gente É para investir nisso aqui Para que a gente possa fazer o melhor possível para vocês Entendeu? Vocês estão vendo que eu tenho uma oficina simples Uma oficina pequena Não é uma oficina grande Mas graças a Deus Eu tenho um grande coração E um grande desempenho Em fazer os meus serviços Por isso que graças a Deus Nunca falta serviço para mim Nunca falta Porque em primeiro lugar Deus E em segundo lugar Vocês que são meus clientes Meus amigos E meus inscritos E aqueles que não são inscritos Gente Vamos começar a se inscrever no canal Vamos começar a dar aquele joinha Para que esse canal possa crescer Seja nossos amigos Para que nós sejamos seus amigos também Por isso te agradeço muito Muito obrigado por tudo Que Deus te abençoe Esse foi mais um vídeo E outros virão Vamos para frente Que vai vir muito mais Muita surpresa pela frente Valeu Tchau Tchau Tchau